Hendrik com 17 anos, entra pra história também, né Tchê? Junto com o Ronaldo Fenômeno, no dia em que comemorava o gol do Ronaldo Fenômeno. Primeiro do Ronaldo. Primeiro do Ronaldo, primeiro do Hendrik. Já pode falar que esse menino aí é a nossa nova esperança? Cara, eu vejo que ele é uma esperança, porque eu vejo que muitos torcedores de outros clubes gostam dele. E isso é quase raro no Brasil, né? Aconteceu poucas vezes. Isso acontece com jogadores diferentes. Mas você acha que não é mais pelo momento que a gente tá atravessando a seleção que não tem um camisa 9 verdadeira ali? Um L matador assim, que a gente pode falar, ah, mas tem fulano e fulano. Eu acho que mesmo antes dele ir pra seleção, os outros clubes, a torcida dos outros clubes, é um cara que a galera gosta, entendeu? É um menino humilde. É um moleque do bem, né, irmão? É um moleque do bem. E outro cara, o cara é rabudo, irmão. O cara que faz um gol daquele, ele é rabudo. Ah, tá. Entendeu? Não tem sentido. É, porque ele acompanha a jogada, atrasa um pouquinho, a bola bate, sobe pra ele, porque o gol... Podia ter feito dois, né? Era, pra ter feito dois. É, mas é, assim, é meu parceiro, Henrique. Vai lá, vem. É nóis. Segura aí, Henrique. Vamos ver se você vai lembrar daquele vídeo que nós gravamos em 2021, que eu falei que a sua camisa da seleção brasileira, do seu segundo jogo seria a minha, que a primeira eu sei que você ia guardar. Vamos ver se você vai lembrar. Tô cobrando? Não. Tô lembrando? Tô. Vamos ver se, né, o próximo jogo você vai lembrar e guardar a camisa aí pro teu parceiro aqui e tal. Mas eu acredito que, assim, não pode perder aquele gol. Não pode perder aquele gol. É, não pode perder. Aquele último lance lá... Mas você entrar, pô. Você entrar no jogo daquele, você fazer um gol pela seleção, porque eu acredito assim... E foi inteligente acompanhar o Vinícius Júnior, né? Não, e atrasar um pouco a passada, né? Se ele vai muito na frente... Taria impedido. Taria impedido, né? Ele atrasa a passada, mas é um moleque diferente, cara. É um moleque diferente, um moleque que tem tudo pra... Você vê ele como titular pra Copa do Mundo? Diante das circunstâncias e do centroavante que a gente tem? Eu acho que de centroavante, centroavante sim. Eu acho que é difícil você colocar um ataque, assim, de tantos jovens, assim, entendeu? Promissores, né? Rodrigo, Vinícius Júnior, Hendrik, Rafinha. Seria uma parte do ataque ali muito nova, né? É, mas tem um treinador que não tem medo. Tem um treinador que não tem medo. Que é o caso do Dorival. O Dorival. O Dorival... Mas eu gosto, eu gosto do Hendrik, cara. A gente tem uma esperança, eu acho que é muito cedo pra comparar ele com o Romário, com o próprio Romário, com o Ronaldo. Mas você acha que o Neymar perde espaço? Não. Com essa... Assim, vindo da lesão, tem mais uns seis, sete meses pra ele voltar a trabalhar com bola pra poder jogar. Mesmo jogando lá na Zarabia, você acha que ele perde espaço? Não, não. Ou é ele mais dez? Ele, Hendrik, mais nove? Cara, o Neymar é acima da média, cara. Aqui é acima da média, é... Gênio jogando bola. Podem jogar junto, Neymar e Hendrik? Podem. Você acha que vira? Você acha que dá rock? Todo mundo falava que não podia jogar Pedro e Gabigol. Dorival foi lá e colocou os dois. Com dois volantes, do jeito que a seleção joga hoje. Mas aí não dava pra ele. Não dava mesmo. Agora você... Por que que jogou o Pedro e o Gabigol? Por que machucou o Bruno Henrique? Bruno Henrique. Não, mas tinha o Cebolinha. Porque senão ninguém tirava. Não, mas tinha o Cebolinha. Não, não. Tô falando mais atrás. Mas o Cebolinha... Você é do pessoal que veio. Ah, não pode jogar. Mas todos os treinadores que passaram no Flamengo não colocavam os dois pra jogar. Pedro e Gabigol. Porque todo mundo falava que não tinha como. Dorival veio e colocou os dois pra jogar. Pra jogar, ganharam a Copa do Brasil, Libertadores. O São Paulo também não dava muito certo com o Caleri e o Luciano. E com o Dorival deu. Deu. Porque ele tira um pouco o Luciano. Deixa o Luciano flutuar mais pra fora da área. Cara, você favorece. Você tem que favorecer quem é bom, cara. Você tem um meia bom, bota dois volantes. Você acha que se o Dorival tivesse no Corinthians... Essa tia tia vai gostar. Se o Dorival tivesse no Corinthians, Douglas. Funcionaria Yuri Alberto e Roger Guedes? Não, aí tem que ver se o Yuri ia subir de produção, né, mano? A tendência é que sim, né? Tanto que eles jogaram junto durante muito tempo. E a dupla Yuri Alberto e Pedro Raul? Você acha que vai dar rock? Vai dar regra ou vai dar samba? Ah, é que o Pedro Raul já é mais um nove, né? O Yuri não faz essa função bem de jogar de costas. Ele é o cara que joga mais de lado. O cara que movimenta mais. Que é o que tá fazendo o Luciano no São Paulo, Vinícius. Mas, porra, tu não é uma questão de tempo, né? E vão jogar, vai jogar o... Pô, tu imagina esse ataque da seleção. Neymar, Rodrigo, Henrique. Fala o ataque da seleção pra você. Fala pra você o ataque da seleção. No seu palpite, no seu pênalti, no seu modo de ver. Você como treinador. Uma Copa do Mundo? Uma Copa do Mundo, pra Copa. Eu fico com Neymar de 10, Rodrigo, Henrique e Vinícius Júnior. É, doidão, seleção. O resto que tá lá pra que se foda pra marcar. Bota pra botar uns caras bons pra jogar também, que dá. Dá pra fazer o time competitivo. E pra Copa América agora, sem o Neymar? É isso aí que você falou? Sem o Neymar? É. Aí quem vai fazer essa função... Quem entra no lugar do Neymar? Quem fez essa função no sábado foi o... Paquetá. Paquetá. E foi muito bem. E foi bem pra caramba. Foi bem pra caramba. Foi bem. Tá voando no West Ham. E ajuda na marcação pra caramba, ele. Taticamente, ele me lembrou, pelo menos nessa partida, ele me lembrou muito o Gabriel Jesus na Copa do Mundo 2018. Sem a bola, vem ajudando na marcação. Tem que favorecer, irmão. Você tem que ter jogador que favorecer. Mas aí tem diferença. Pô, o Gabriel Jesus, ele era o 9 que tinha que fazer gol. Não, mas do jeito que... Aí ele falou, eu vou defender. Aí ele ficava só defendendo. E o jeito que o Tite Armatinho ir pro 9, o 9 dificilmente vai fazer um cara goleador. Quando ele tem um jogador diferente, que ele vai favorecer, o esquema da seleção favorecia quem? Neymar. Neymar. Aí quem tinha que marcar pro Neymar? Gabriel Jesus. Sim. Porque assim, pô, não é possível que o cara desaprenda de jogar na seleção, pô. Ele era o principal... Ele foi sacrificado, crucificado. Eu acho, cara. Eu acho que ele foi crucificado. Claro, você jogar duas Copas do Mundo e não fazer gol é algo indefensável. Mas você precisa analisar o jogo também, né? Sim. Porque ele tinha que se fazer. Se a bola chegou... Se a preocupação dele é só fazer gol ou se a preocupação dele é voltar... Ele tava preocupado mais em marcar do que ficar na posição dele que era fazer gol. É. E aí se sacrificar pelo time que no final das contas, quando não dá certo... Você faria isso? Você faria isso? Cara, eu fiz algumas vezes, né? Não, eu falo assim, você sendo um atacante... É, tudo bem. Você teve que jogar de lateral pra poder ajudar o time. Mas numa posição de atacante não é mais difícil pro cara? Porque ele vive de gol. O time precisa dos gols. E aí ele vai se submeter a... Não, eu vou seguir a obediência tática do meu treinador aqui, eu vou voltar pra marcar e não vou fazer gol. Você não acha que isso prejudica tanto ele quanto o time? Eu já acho que você tem que se posicionar antes. Eu tô indo, tô fazendo uma função, exemplo do Danilo. O Danilo foi convocado com o... Como é que chama? O Diniz. Porra, mas por que não falou antes? Olha, o Diniz tá... A gente não consegue entender o trabalho do Diniz, fazer o que o Casimiro falou. O Casimiro falou, é um trabalho novo, é meio estranho a forma de jogar. Agora, falar depois... Eu acho assim, se você é convocado pra fazer uma função, você tem que deixar bem claro. Eu tô indo, mas não é a função que eu gosto de fazer. Já fala antes, já tira o seu da reta, porque a partir do momento que você vai e bota... Espera morrer pra mijar em cima e falar, foi que eu matei. Mas aí tem que levar, se eu falar aqui, aí não vai falar mais. Mas fica feio, é a minha opinião, fica muito mais sem você reclamar depois. Porque depois que o cara tá... Porque depois que o cara não tá, fica feio, né? Mas você acha que não é mais viável ele chegar e ter um conversa com o professor? Seguinte, não tá da hora não, pô. Não quero jogar nessa posição aí, então é o seguinte. Eu quero jogar dentro da área, eu quero fazer gol. Minha função é fazer gol. Então é o seguinte, você não quer me colocar lá no ataque? Eu vou ficar no bando. E não é só o Diniz, o Douglas lembrou. Quando o Beraldo tava no Paris Saint-Germain agora, ele pegou o lateral esquerdo, que é lateral esquerdo mesmo, botou do zagueiro e botou o zagueiro lateral esquerdo. Foi. A probabilidade de ir da merda é muito grande, pô. Como é que chama o treinador lá? É o Carpini? Não, o treinador lá é o... Luiz Henrique, pô. Carpini, olha que traíra. Carpini tá treinando no PSG também, porque... Luiz Henrique. Vai inverter, pô. Ou é o Mancini, ou é o Diniz. Diniz. Gente, o jogo Flamengo e Fluminense, o Marquinhos, atacante, saiu do São Paulo, foi pro Arsenal, depois foi pro Norte. Jogo lateral direito, pô.